E aí, tudo bem com você? Nos encontramos mais uma vez nesse podcast maravilhoso, eu falo assim com todo orgulho do mundo, adoro estar aqui com você, é uma delícia poder falar de música que a gente tanto ama, então seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao podcast Rádio Disney, nova música na sua rádio. Eu queria agradecer os episódios anteriores, tivemos Pathy Liberato aqui conversando com a gente tudo, mas ela está de volta depois de férias merecidas, cheia de ideias, cheia de inspiração. Fabi, seja bem-vinda de volta, viu? Obrigada, Diego, muito bom estar de volta, né? E já chegando e gravando esse podcast que eu também adoro, esse momento aí da semana, de trazer novidade, né? Que a gente garimpa com tanto carinho, então tô muito feliz de estar aqui na sua companhia. Exatamente, ouviu bastante música nas férias, curtiu, absorveu tudo que tá acontecendo, então tá pronta pra dividir com você? Então vamos começar porque esse episódio promete fortes emoções, começando desse jeito aqui, ó. Podcast Rádio Disney, nova música na sua rádio. Sabe que eu adoro essa música que tá tocando, né? É? Cobertor de orelha. Aliás, eu gosto, recentemente, uma mãe com a filha, juntaram as vozes, fizeram uma dupla e cantaram no Cantaí Rádio Disney. Sério? Mandaram um áudio com essa música aqui, ficou lindo demais no ar. Então assim, quando toca na rádio Disney, causa uma sensação nas pessoas, né, Fabi? É irresistível essa música, mas não só essa, né? O Turma do Pagode tem uma história longa aí pra contar e eles estão comemorando, né, esses 20 anos de carreira. E eles estão lançando a quarta parte do projeto TDP20 Nossa História, que celebra aí nessa trajetória bonita do Turma do Pagode. E eu sinto que eles estão, como toda boa festa, eles estão dando uma esticada, né, essas comemorações, né? Porque a gente tava até comentando isso aqui fora, né, do episódio, que não acaba nunca. Eles são inimigos do fim. É incrível. Que bom! Que bom! Não tem o Inimigos do HP, então o Turma do Pagode é inimigos do fim, adorei isso. Mas não são inimigos do ritmo, muito pelo contrário, tem muito ritmo pra compartilhar com a gente aqui, são 20 anos muito bem celebrados. E esse show, citado pela Fabi aqui, foi gravado ao vivo em setembro do ano passado, no pavilhão do AIMB, em São Paulo. Então, pensa na energia do povo, celebrando 20 anos com o TDP, Turma do Pagode. Exato! Fora as participações, né, super especiais, por sinal, teve participações do Léo Santana, do MC Hariel, do Raça Negra, que tá ali, né? É! São contemporâneos, vamos dizer assim. São contemporâneos, exatamente. E da Márvila. É. Márvila que tá lá, né? Ainda tá lá no BBB? Tá, não? Confesso que eu não tô acompanhando, assim, com tanto afinco, mas se ela não foi eliminada, ela ainda está lá, né? Tá lá, está lá no BBB, sim. Então, teve essas participações incríveis, e aí, eles estão liberando aí aos poucos, né, pra gente curtir e celebrar tudo com bastante dedicação, vamos dizer assim. São quatro partes, né, agora, incluindo essa nova, muita música legal, muito medley e muita música nova. Sim. Incluindo essa que a gente vai ouvir agora. Então, bora, pra gente começar muito bem o podcast dessa semana, esconderijo, é o Turma do Pagode, aqui no Podcast Nova Música. Bom, agora vamos sair do Brasil, né? Vamos para fora, fora do Brasil, pro exterior, pra ouvir aqui essa novidade da Chloe. Quem é a Chloe, Fabi? A Chloe, ela é irmã da Hailey Bailey, que interpreta ninguém mais, ninguém menos, do que a Pequena Sereia, no live action da Disney, que estreia em maio, né, dia 25. Essa data tá fixada nos nossos corações, tá todo mundo esperando esse dia chegar, e a gente colocou no Instagram da Rádio Disney, vai lá dar uma olhada, se você ainda não viu, duvido, mas se você não viu, vai lá, arroba a Rádio Disney Brasil. Mas realmente, é uma expectativa muito grande, tê-la como a Pequena Sereia, interpretando, dando vida a Ariel pela primeira vez, uma versão live action. E agora temos essa família talentosa. Exatamente, estamos falando da Chloe, que começou cantando junto com a Hailey, né, as duas tinham uma dupla, Chloe e Hailey. E aí, elas foram indicadas cinco vezes pro Grammy, é muito talento, Diego. E eu acho uma coisa interessante de falar aqui, você pensa assim, ah, elas foram indicadas cinco vezes, elas não ganharam nenhuma? Não, mas só de você ser indicado ao Grammy, já é uma vitória. Então, para e pensa, né, só de você receber uma única indicação ao Grammy, já é uma grande vitória, e elas são muito, assim, diferentes. Elas fazem, elas cantam de um jeito diferente, realmente chamou a atenção do planeta inteiro, né. Exato, e aí a Chloe acabou de lançar o seu primeiro álbum solo, chamado In Pieces, com 14 faixas e participações da Missy Elliot, Future e do Chris Brown. Olha só, o Chris Brown que tava meio sumido, né. Exatamente. E a Chloe falou que ela resolveu se dedicar mais à carreira solo na época, que a irmã Hailey viajou pra Londres, pra quê? Pra gravar Pequena Sereia. Então, assim, o processo de gravação de um filme é demorado, você fica, sabe, num mergulho. Assim, quem sou eu pra falar? Eu não sou ator, mas eu leio muito sobre. E eu sei que realmente não dá pra fazer outra coisa quando você tá filmando. Ainda mais a Hailey, acredito ser o primeiro papel dela, e um papel tão importante. Então, ela se desligou do mundo pra se dedicar a dar vida a Ariel. Então, por isso que a Chloe acabou trabalhando sozinha aí. E ela ficou por sete a oito meses sozinha e criou todo esse projeto nesse período. E foi a primeira vez que ela fez algo sem a irmã. Deve dar uma emoção diferente, mas tá aí o projeto. Mas ela segurou bem o rojão porque é maravilhoso. É maravilhosa essa música, né, que a gente vai falar, que a gente tá falando aqui. Ela já tinha liberado duas faixas desse disco, né. Esse ano, inclusive. O Pray It Away e How Does It Feel. Agora, ela tá trabalhando a faixa título do álbum, né, In Pieces. E ela, a música é muito clean, tá, e valoriza os vocais da Chloe. É, o clipe, é. Ela tem uma voz muito bonita mesmo. E ela aparece vestida de vermelho no clipe, né, Fabi? É um clipe maravilhoso que, assim, como você já disse, ele dá foco na voz dela. Mas ele é muito bonito porque ela tá toda vestida de vermelho, o piano é todo vermelho. E é isso que aparece nas imagens. E ela toca e canta lindamente. Se você ainda não viu, procura, porque já tá disponível esse clipe da Chloe. Agora, de quem que a Chloe é amiga? Hum, de quem? Aniversariante do mês, né? Do mês de março, né? Aliás, de quem que a Anitta não é amiga? De nós, por enquanto, né? Mas se deixar, ela fica amiga, porque a Anitta é dessa. E a Chloe esteve no Brasil pra gravação de um clipe com a Anitta. E a música deve fazer parte do novo álbum da Anitta. Então, logo, logo, a gente vai tá falando dessa parceria aqui no Nova Música, Chloe e Anitta, numa música juntas. Vai ser legal de falar. E provavelmente a Chloe vai vir muitas outras vezes aqui pro Brasil ainda, né? Sim, então. Então, enquanto isso não acontece, vamos curtir esse som aqui, ó. Em pieces, é a Chloe aqui no podcast Nova Música. Because I don't wanna go on Oh, living a life That you've been missing And I don't want nobody else To hold me when I'm in pieces Agora a gente fala do Khalid. Faz tempo que ele não é assunto aqui no Nova Música, mas a gente vai falar porque tem uma música que vai fazer parte do próximo álbum dele. Ainda não tem data pra ser lançado, mas você sabe como é que a gente é. Ficamos de olho em tudo, a gente vai acompanhando e tudo. E antes, ele já tinha liberado ao menos quatro músicas que também devem estar nesse projeto. Então anota aí, Skyline, Nambi, We Gone Down Together e The Hard Way. Fabi, são as músicas já conhecidas desse novo álbum do Khalid. Mas tem mais uma que nós vamos mostrar hoje. Exatamente. Ele fica jogando, né, pílulas pra não deixar os fãs tão ansiosos assim, né? E aliás, essa é uma bela de uma pílula. Ele, o Khalid colaborou também com o Joe Jonas, viu? Na música Not Alone, que é trilha sonora do filme Irmãos de Coragem, no qual o Joe, inclusive, também trabalha como ator. Ele tá agora nessa, né? É uma música aqui, uma atuação ali. Ele tá bem dividido na carreira. Ele tá conseguindo até levar os dois lados dele até que muito bem. Ele é muito talentoso em tudo que faz e é legal poder acompanhar tudo isso, né? Agora, você falou dessa coisa de trazer pílulas do álbum pra galera. Eu acho que também acontece o seguinte. O artista vai lançando singles. Às vezes, ele não tem planos de fazer um álbum ou nem um EP. Se ele vê que tá rendendo e que as músicas estão aparecendo, a galera tá gostando, aí ele faz um álbum. Às vezes, acontece isso. Ou, às vezes, ele tá planejado desde o início. Então, assim, os artistas, ultimamente, eu tenho percebido que eles vão improvisando, eles vão testando a audiência, os fãs. Dificilmente já lança um álbum de cara sem dar uma testada antes, né? E não deixa de ser interessante. É uma nova maneira de consumir música. E os artistas que estão atentos às mudanças do comportamento do ser humano acabam se dando bem. E o Khalid é um exemplo disso. É um baita cara bem sucedido. Ele se apresentaria no Brasil em janeiro, né? Ele teve que cancelar dois shows que faria aqui. Não disse o motivo. É uma pena. Mas a gente tem... Vamos ficar na torcida, né? Porque ele volta e volta. Tomara que ele remarque. Eu acho justo, né? Não faça que nem o Drake. Nem vou me esticar muito isso. Mas eu imagino a decepção das pessoas lá no Lollapalooza. Tudo bem. Quando eu ouvi isso aqui, né? Da história do Khalid, não teve como não pensar no Drake, né? De não revelar o motivo e tudo mais. Mas enfim. Mas vamos curtir um trechinho então do novo som dele? Vamos. Porque essa música aqui, ó, é uma delícia. Eu tenho certeza que você vai curtir, sabe? Aquele R&B bem gostosinho. Ele é bom. Ele sabe como fazer uma música assim. A música não é tão agitada, mas ela faz você dançar assim. Você vai mexendo. A talk assim, que a gente tá ouvindo de fundo, ela tem essa levada assim. Então o Khalid sabe das coisas. Pois é. Então vamos ouvir. Softest Touch, Khalid aqui no podcast Nova Música. You've got the softest touch, I just can't get enough when it comes to you. You are the one. You've got the softest touch, I just can't get enough this time. You'll always be the one that I've won. You'll always be the one. Bom, agora saindo dos Estados Unidos, né? Saindo do R&B e vamos mudar completamente o estilo. Nós vamos mudar mesmo. Completamente. Somos desses. A gente é desse porque a Rádio Disney toca tudo que você gosta de ouvir. É isso. Aliás, você que tá ouvindo esse episódio e de repente você tá ouvindo pela primeira vez, é isso, tá? A gente flerta com todos os estilos musicais. É a essência da Rádio Disney e o estilo agora dá pra sentir já com o que tá tocando de fundo aqui. Exatamente. Ele, a gente tá falando do João Gomes, aliás, né? Que é um baita de um talento, não é verdade? Ele cantou, inclusive, você já ouviu essa música, Diego? É muito bacana. Que é uma faixa que ele canta com a Vanessa da Mata, que é comentário a respeito de John. Eu acho que a voz dos dois casou assim perfeitamente. E a música já tá tocando na Rádio Disney. Então, assim, a galera já tá podendo conferir. É realmente interessante. E ele esteve no Alto às Horas recentemente na responsa de cantar na frente do Skank. A despedida, né? O último programa de televisão do Skank. E vários artistas fizeram colaborações. O Jão também cantou. O Vitor Clay, né? É, o Vitor... Nossa, o Vitor Clay foi demais, né? E ele cantou acima do sol. Ele usou um tom grave dele, né? Em vez de ele subir o tom, como faz o Samuel, ele cantou bem grave, assim. Tudo pra valorizar a voz dele. E, cara, foi demais, né? Até o Samuel comentou. Falou, nossa, você usou um tom mais grave. Você fez na sua pegada, tudo. Representou, né? Representou muito bem. Representou e fez uma homenagem mais do que merecida ao Skank, né? Que, infelizmente, encerrou a carreira aí depois de tanto tempo. Mas isso é assunto pra outro podcast, né? É como o Serginho Grosma falou no próprio programa, né? De repente, daqui uns 10 anos, eles dão uma de Sandy Júnior e faz uma turnê de revival e tal. Ah, eu acho que vão fazer, viu? Eu acho que vão fazer. Agora, esse novo som que a gente vai falar do João Gomes faz parte do novo álbum dele, o Raiz, não é isso? Exatamente. Esse álbum tem 15 faixas, 5 delas são inéditas e tem várias regravações de artistas que fizeram parte, fazem parte da memória afetiva do João e de muitas pessoas aí espalhadas pelo Brasil, eu tenho certeza. Não, e destacando as regravações aqui, tem aquela, se não valorizar, do Avens do Forró, que é uma versão de Umbrella da Rihanna aí, pra quem não conhece. Seja Pra Mim do Maneiro, essa música é linda e também Tanta Solidão da dupla Vitor e Léo. É, ele flerta aí também, né, por estilos diferentes, né? E a gente vai ouvir aqui, Prejudicado, que é uma canção do estilo forró, piseiro, que fala sobre o quê? Sofrença, né? Olha lá, olha lá. É, fala do término de um amor, fala de tristeza, fala daquele desabafo, né, que é necessário quando você passa por uma situação dessa. Quem nunca, né, Diego? Então, a todos que já foram prejudicados no amor, vamos curtir esse som aqui do João Gomes no podcast Nova Música, Prejudicado. Se o nosso fim foi pro bem de alguém, foi só pra um lado, é que o abandonado sai prejudicado. Quem tá vivendo de bares em bares, sofrendo e gastando até o que não tem, é quem perdeu alguém, é quem perdeu alguém. Ouve só de fundo aqui, Fallen in Love, maior sucesso, né, dessa banda incrível que gosta muito do Brasil, eles sempre aparecem por aqui quando dá o McFly. E a gente vai falar dessa primeira música do nono álbum de carreira da banda, e o nome do álbum é Power to Play, tá? Anota a data aí, 9 de junho será lançado, e olha que nome poderoso mesmo, né, Power to Play. Já adorei o título, Fallen. Pois é, e ele tem várias, né, pra gente aqui, né, que somos amantes do bom e velho rock'n'roll. É old school, somos old school. Vamos dizer assim, gostei. Esse disco tem fortes inspirações no rock dos anos 80. Eu tenho reparado, tá, que as pessoas, os artistas, estão bebendo na fonte do passado, tá? Ó, vamos pegar o Coldplay, tá? O Coldplay, ele já faz isso, a banda já faz isso faz muito tempo. Mas o Coldplay bebe na fonte do U2, do R.E.M., não é de hoje, né, que são bandas que fizeram a história nos anos 80 e 90. O The Weeknd, quando você vai ouvir Blighting Lights, é a R.A. Exatamente, shake on me. Então, eu tenho percebido, Fabi. A Dua Lipa, no Future Nostalgia. Também, nossa, exemplo perfeito. Então, assim, eu tenho percebido que os artistas estão bebendo nas fontes do passado. Agora, no caso aqui, do McFly, é legal porque eles foram brincar com o pastiche do Hair Metal. Você lembra do Hair? Pra quem não sabe, Hair é cabelo. Hair Metal é o bate-cabeça mesmo. Os caras deixavam o cabelo completo pra fazer aquele show. O Ed Vedder, né, apesar de vir do grunge, o Ed Vedder também fazia as coisas com o cabelo, assim. Você lembra disso, não? Agora, a gente pega aí bandas, vai, Bondi Ovi, aquelas que foram citadas por eles, né, pelo McFly aqui, por exemplo, Van Halen, Motley Crue, Poison, Death Leopard. São todas essas bandas do Hair Metal e também do Glam Rock. O Hair Metal é o balançado cabelo. O Glam Rock é a chiqueza da coisa, né? É os caras se vestirem bem. Sim, aí usavam maquiagem, aquele cabelo todo. Aquela roupa toda estilosa. Ó, um exemplo de Glam Rock, assim, não é o melhor exemplo, mas é o que me veio na cabeça. Steven Tyler, do Aerosmith. O Aerosmith vem do Hard Rock, mas ele tem um pouco do Glam. Ele caprichava no visual Glam Rock, tá ligado? Se você buscar aí, você que é mais novinho, novinha, se você buscar o Poison, por exemplo, Poison Total, Glam Rock. Exatamente. O Motley Crue, o Eden, enfim. Então estamos falando aqui de bom e velho rock and roll. A produção ficou por conta do vocalista e do guitarrista Danny Jones, em parceria com o Jason Perry. E aí, pra falar mais especificamente da música que a gente vai curtir agora, Where Did All The Guitars Go, né? Onde Foram Parar As Guitarras, é a pergunta que eles fazem aqui. Aqui nessa música. Pois é, exatamente. Diz que é uma introdução perfeita pra nova fase do McFly. Quem disse isso foi o baixista, o Doug Pointer. Exatamente. Então, olha, ouça com atenção e você vai descobrir todo esse caldeirão de influência aí do Glam Rock, do hair metal, nesse novo som do McFly. Bora ouvir então, Where Did All The Guitars Go, McFly, aqui no podcast Nova Música. Who's gonna play for the kids with long hair when nobody cares? How will they cope with the pain? Don't you know that rock and roll is good for the soul? Wanted to write a song. Ó nós mudando completamente de estilo de novo. Eu gosto assim. Porque eu também gosto assim. Não tem a música do Gustavo Milton. Mas eu gosto assim. Mas não é dele que nós vamos falar, né? Não, a gente vai falar. Mas é quase. Tá na mesma linha. É isso. Vamos falar de quem? Murilo Ruff, minha gente. Essa música que a gente vai mostrar pra você aqui, ela marca, né? Inicia uma nova fase na carreira do Murilo, depois do sucesso do DVD Ao Vivo em Rio Preto, que tem dois hits, né? Que você curte, aliás, aqui na programação da Rádio Disney, que é Pino da Granada e Perfeito Pra Ficar Sozinho, que é com a participação da Mayara e Maraísa. Exato. Essas duas músicas muito bem na programação da Rádio Disney, muito pedidas, inclusive no Cantaí também. É realmente sucesso absoluto. Absoluto. Agora, nós vamos falar, o nome da música é Fulano. Então, assim, você já... Olha o nome da música, Fabio. Ô, Fulano. Então, você já deve imaginar o que vem aí. É uma música romântica, tá? Veja só. Fala do pedido quase que desesperado de um ex-namorado pra mulher não ficar com o outro até ele se recuperar. Então, olha a ideia do Fulano. Não, ó, tá, você desmanchou de mim. Legal, beleza, eu entendo. Mas deixa eu respirar, deixa eu recuperar. Não fica com outro cara, não. Porque daí eu não vou conseguir me recuperar nunca. Fabi, você como mulher, tá? Dê a sua opinião aqui. Como assim? Olha, eu sou bem da... Eu sou bem da... Da coisa de preservar um pouco a história que foi construída anteriormente. Tá, legal. Eu acho que assim, não fica expondo logo de cara. Eu sou dessa opinião. Se é comigo, eu tô com outra pessoa. Eu evito ficar expondo em redes sociais, até em respeito à pessoa anterior. Depende também do que ele fez, né? Depende do porquê que foi que a gente terminou. Pois é, tem isso também. Mas impedir de ficar, não, né? Porque a fila anda e anda rápido. É, então hoje em dia, cara, assim como a velocidade dos lançamentos musicais, a fila hoje em dia tá andando bem mais rápido, fulaninho ou fulano. Mas enfim, a música é sobre isso e é muito divertido, tá? E também com aquela dose de sofrência, claro, né? Porque a gente fala da história divertida, mas não podemos esquecer de quem tá sofrendo por amor. É, é longe. Agora, o Murilo, ele tem mais de 360 composições gravadas por outros artistas e só ultimamente ele vem cantando as próprias composições. É, e tem dado muito certo, né? E ele também tá divulgando o projeto ao vivão, com regravações de vários gêneros. E aí ele faz um formato mais intimista, né? E pra deixar a música fulano ainda mais especial, ele não tá sozinho, ele chamou Matheus e Cauã pra cantar com ele e disse que essa parceria era, assim, a música que ele tava mais ansioso pra lançar. Então, vamos mostrar um trechinho. Se ele tá ansioso pra lançar, a gente também tá ansioso pra ouvir. E nem beija ciclano Pra prender sua boca Eu vou virar amigo de qualquer estranho Até eu ficar bem Olha aí, gostei, produção. Worth it, pra gente falar da próxima música aqui Fifty Harmony Nada mais justo, né? Do que lembrar Da onde veio o assunto dessa parte aqui do Nova Música Lauren Haureg Uma das integrantes do Fifty Harmony Esse grupo, né? Que tinha também a Camila Cabelo As meninas se separaram em 2018 E eu acredito que a Camila Cabelo Já tá no outro patamar Eu diria que a Camila Cabelo é o Harry Styles Do Fifty Harmony E a Lauren seria, sei lá, o Louis Tomlinson Vamos colocar nesse nível Mas a Lauren, ela tem aí uma carreira legal solo E conta mais, Fabi Esse é o primeiro lançamento da Lauren de 2023 E é o primeiro depois do seu EP de estreia, né? Que foi o Prelude Que chegou no final do ano passado A Lauren, inclusive, namora a dançarina Sasha Mallory A dançarina dela? Creio que sim Olha, tipo Ludmilla e Bruna Isso! Boa! Exatamente Essa pegada aí, Tafi Ó a Ludmilla fazendo história aí, ó Pois é Mas assim, enfim A gente tá brincando Mas celebrando um amor acima de tudo, né? Exatamente Porque é muito bonito Quando surge num ambiente desse, né? Que muitas vezes pode ser tóxico O ambiente do mundo do show business Ele é bonito, ele é bacana Mas nos bastidores Muita coisa acontece Muita gente se desentende Então nascer um amor Do meio desse turbilhão de coisas É bonito, né? A gente tem que celebrar, né? É legal, tem que celebrar sim A Lauren fez show aqui em São Paulo, viu, Diego? No começo de março, na áudio E foi maravilhoso Ela tem uma base de fãs forte aqui no Brasil E ela ama o Brasil Pelo que eu já vi em algumas entrevistas Ela adora vir aqui Não é a primeira vez E que não seja a última Que ela possa voltar várias vezes aqui Mas vamos curtir então esse novo som Lauren Haureg O nome do som é Trust Issues E a gente curte um pedacinho agora A gente estava falando agora Sobre o fulano que está dizendo Por favor, não namora com outro Deixa eu me recuperar Então a gente vai para outra música aí Nessa mesma toada É mesmo? A galera que não tem condições de sofrer por amor Não está preparado Vamos falar agora do lançamento do Thierry Com o Luan Santana Olha que dupla Que dupla maravilhosa Essa parceria foi gravada já há um ano Diego, já tem um ano que essa parceria foi gravada No dia 31 de março de 2022 Eu não sei quando você vai dar o play nesse podcast Mas hoje está fazendo um ano Exatamente, na data da gravação do episódio Isso Fez um ano Pois é, e essa parceria foi gravada no show Rolê de Milhões aqui em São Paulo Bom, antes da gente falar do tema da música Que a Fabi já destacou E é interessante Vale destacar que o Thierry Ele vem lançando EPs Com as músicas dessa gravação E dessa vez ele vai trabalhar Somente essa parceria Que nós estamos falando agora com o Luan Para finalizar Os lançamentos desse projeto Então ele dá um ponto final aqui Claro que vale a pena destacar Que esse projeto tem outros artistas Então Wesley Safadão fez parte Zezé de Camargo Emicidane Hugo e Guilherme Israel e Rodolfo A dupla que esteve essa semana Nos estúdios da Rádio Disney Dá uma olhada no nosso Instagram Tá bem legal É isso Arroba a Rádio Disney Brasil Mas vamos lá Ó Ele tá vindo de uma viagem da Europa Né Fez uma primeira turnê internacional Deve estar felizão Tem várias imagens nas redes sociais dele Agora O nome da música, Fabi Vamos lá Quando o seu namorado for eu Hum Você vê que não tem o si É quando Não, é quando, né O cara é tão seguro de si Que ele já tem certeza Então na verdade Vou até redizer o que eu disse Se é que existe essa palavra Não existe Mas ó Se ele está falando tão seguramente Quando o seu namorado for eu Esquece o que eu disse Eu falei que ele não tinha estrutura pra sofrer por amor Mas não Ele não só sofre como se recupera E ainda já tem certeza que vai conquistar aquela pessoa Então, mas talvez a certeza dele veio depois de sofrer demais Não, chega de sofrer Agora eu vou na certeza Quando o seu namorado for eu Aliás, um amigo meu postou essa semana Uma foto dele no elevador E escreveu embaixo assim O som de consumo da sua sogra Do tipo A sogra que ele ainda não tem Então assim Ele já está imaginando Olha aí Você quer que a sua sogra seja feliz? Seja a minha namorada Eu adoro gente assim Com autoestima Eu não sou assim não Nunca fui, nunca serei Mas admiro Admiro quem consegue É bom a gente tentar se pegar um pouquinho Pra gente É verdade Um pouquinho de autoestima faz bem É bom, faz bem sim Então vamos encerrar em grande estilo aqui O nosso Nova Música Com esse som aqui Quando o seu namorado for eu É o Thierry e Luan Santana No podcast Nova Música Você só vai dar certo com quem amou meu Você só vai dar certo com quem amou meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Você só vai dar certo com quem amou meu Você só vai dar certo com quem amou meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome for o seu Podcast Rádio Disney Nova música na sua rádio